Nós estamos aqui no Ipiranga e a situação não é nada fácil, viu? Parece que a pessoa foi vítima de queimadura e nós estamos acompanhando, inclusive, aqui todos os procedimentos dos bombeiros, inclusive tem uma vizinha que viu o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Morava a Maria, morava com outra pessoa, com outra mulher, né? Então, aí a Maria largou dessa mulher, uma mulher branca, que eu não sei nem o nome dela, aí ela, essa daí veio de Puan, aí elas se juntaram. Aí depois a Maria foi trabalhar, meu marido também foi trabalhar e eu estava dormindo. A mulher entrou e jogou gasolina nela e tocou fogo no corpo dela e estava queimando tudo a casa lá. Eu que apaguei tudo. O tanquinho meu estava cheio de água, que eu tinha lavado roupa ontem. Eu peguei o balde e fui apagando o fogo. Ela gritando, dona Vera, dona Vera, dona Vera, e eu saí correndo, gritando. Pelo que a vizinha relatou aqui, ela foi vítima de uma outra mulher que acabou entrando aqui na casa, onde o portão estava encostado, atiou gasolina nela e colocou fogo. Ela imediatamente já ajudou essa mulher, jogou água com o auxílio de um balde e em seguida chamou a equipe do corpo de bombeiros que se encontra aqui. A vítima sofreu queimaduras, aproximadamente 45% do corpo, agora vai ser transportada até o HCUE. É considerado grave? Considerado grave, exatamente. É uma mulher ainda nova, 41 anos. Segundo o Viana, ela foi sedada e agora vai ser transportada aqui pela equipe móvel de urgência do SAMU. Toda a equipe empenhada, o Grau também está aqui prestando todo o atendimento, fazendo medicação nela. E, com certeza, ela está nessa situação ainda porque a vizinha viu e ajudou ainda a tentar apagar esse fogo aí usando água, jogando vários baldes d'água para ajudar essa vítima e acionando rapidamente a equipe do corpo de bombeiros. E, com certeza, ela vai ser transportada aqui pela equipe do corpo de bombeiros.